Opinião CBN, com Guilherme Filho. Bom dia. Está pra ser anunciado o número mais preocupante desde o surgimento da pandemia em Mato Grosso do Sul. Record de número de casos, recorde de óbitos, de falecimentos. Isto significa que Mato Grosso do Sul e consequentemente Campo Grande, estão longe de ter sob controle a questão da pandemia, estão diante de um desafio redobrado de reverter esse quadro e que algumas e que finalmente quem sabe as posições, as providências venham ser tomadas por todos os níveis de administração para que não hajam duas linguagens, preocupações diferentes, subterfúgios e objetivos subliminares e sim um enfrentamento duro, firme e necessário, estabelecido a partir do diálogo franco e da transparência, sem meias conversas, sem adiamentos, sem tergiversações, ou seja, sem conversa fiada. Campo Grande e Mato Grosso do Sul precisam enfrentar com seriedade a questão para que rapidamente esse quadro se reverta. E é bom lembrar, quanto mais demora, mais vidas se perdem. Guilherme Filho, para Opinião CBN. CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. CBN Campo Grande.